A pergunta de hoje é, como deve um cristão lidar com a esterilidade? O problema da esterilidade pode ser muito difícil, especialmente para os casais que ansiavam por filhos durante toda a vida. Os casais cristãos podem até se perguntar, por que nós, Senhor? Certamente, Deus quer que os cristãos sejam abençoados com crianças para amar e nutrir. Para casais fisicamente saudáveis, um dos aspectos mais dolorosos da infertilidade é não saber se a situação é temporária ou permanente. Se for temporária, por quanto tempo devem esperar? Se for permanente, como podem ter certeza e qual deve ser o seu curso de ação? Deus prometeu a Abraão e Sara uma criança, mas ela só teve Isaac aos 90 anos. Isaac, o marido de Rebeca, orou fervorosamente e Deus respondeu. Resultando no nascimento de Jacó e Isaú. Raquel orou e finalmente Deus a fez fecunda. Ela teve dois filhos, José e Benjamin. A esposa de Manoá, que era infertil por um tempo, deu à luz a sanção. Isabel, em sua velhice, deu à luz a João Batista, precursor de Jesus Cristo. A esterilidade de Sara, Rebeca e Raquel, as mães da nação israelita, é muito importante porque a sua capacidade de finalmente ter filhos foi um sinal da graça e do favor de Deus. Mas casais inférteis não devem supor que Deus esteja retendo a sua graça e favor, nem devem supor que estejam sendo punidos de alguma maneira. Os casais cristãos devem se apegar ao conhecimento de que seus pecados são perdoados em Cristo e que a incapacidade de ter filhos não é uma punição de Deus. Então, o que deve um casal cristão e infértil fazer? É bom procurar aconselhamento de ginecologistas e outros especialistas em fertilidade. Homens e mulheres devem viver um estilo de vida saudável para se prepararem para a gravidez. As mães da nação israelita oraram fervorosamente pela concepção, então continuar a orar por uma criança certamente não está fora de questão. Devemos orar pela vontade de Deus para as nossas vidas. Se for a vontade de Deus que tenhamos um filho de forma natural, nós o faremos. Se Ele quiser que adotemos ou que não tenhamos filhos, devemos aceitar e nos comprometer a fazer com prazer. Sabemos que Deus tem um plano divino para cada um de seus entes queridos. Deus é o autor da vida. Ele soberanamente escolhe permitir ou reter a concepção. Deus é soberano e possui toda a sabedoria e conhecimento. Como diz Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Conhecer e aceitar essas verdades muito ajudarão a preencher a dor nos corações de um casal infértil. Esperamos que esta resposta tenha ajudado. Siga-nos em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Baixe nosso app disponível em iOS e Android. Visite também nosso site para conhecer mais conteúdo como este. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.